Olha aí pessoal, é menino sair a queima do lastrado não está dando certo não, criação magra, não estou achando que comer não eu só quero comer o verde aí o verde aqui é o lastrado, agora o boé é bom no lastrado já aquela chuvinha aí eu não quero comer o certo mais aí agora ficou pior, nem criou nada né nem nasceu o pasto, nem vamos lá para trás e as outras daqui a pouco vamos buscar as criação ali, as caras que estão na porta lá para comer um lastrado, qualquer coisa não é queima outra coisa rara né tem outra coisa mais ali também qualquer coisinha enche o bucho aqui lastrado, nem muito volume vocês acompanham o vídeo até o final, eu vou buscar as criação lá eu venho filmando para vocês, vocês acompanham aí na seca do nordeste eu ia lá para o pé da sete que já tinha essa daqui a gente foi, começando tarde ainda porque o campo tem muitos bichos que a gente não pode queimar para trabalhar o dia todinho queimando espinhos se for para o meu modo de bichinho tem no campo né aqui só tem de nós, tem de todo mundo mas a gente vai fazendo aqui devagarzinho agora o bode é aí, acha bom ó vamos lá vamos queimando qualquer coisa esses cabritos acostumados também qualquer coisinha enche o bucho deles né é é pessoal, estamos levando na pulso as cabras mais magas e as não querem sair da porta é vc 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 E aí Sanguda, é que é hota E aí Chô, chô, chô Ai, ai, ai Oh, chô Ai, ai E aí Oi Vai, 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 vai Mate fechado aqui Um pinhão dando uma desca Ai, chô Ai Ai, chô Uh, marrasinha Fata da gota Olha, olha ela aí Ela é esse bonito aqui, ó Acaba não se ligar Vai, vai, vai Voltou de novo Não tem jeito não, né Uou, uou, uou Olha a ração dos passarinhos aqui As frutas relaxadas E ela acaba subindo um serrota aqui Ai, che Chegada pessoal Tô ocultando o vídeo Mostra a chegada Ela se comendo O lastrado Vai, vai Pronto pessoal, olha aí, ó Botando fogo no chique-chique No chelé Como é conhecido no estado da Bahia E as cabas aqui já estão Esses ali já encheram o bucho Esses ali estão no bucho Aqui na Bahia é chelé Olha a calecão Aqui já tá Estão comendo aqui, ó Vou mostrar aqui pra vocês Tem uma boa parte desses bichos A gente não sabe o que é isso Estão comendo não Estão achando muito bacana não Mas é mais velho, ó Estão comendo, ó Se os cabrinhos estão a prender Comer, escapa Engorda Agora esse no início Não é dor de barriga danada Pra poder acostumar Ou menos no chique-chique Aqui alastrado Como nós chamamos O bode encher o bucho Esse bode no início do vídeo Aí vocês viram Ele tava botando pegada Eu fiz a criação Mas pai Ele é o bucho do bode Se inscreva aí pessoal No canal Ative o sininho de notificação Deixe seu like E a gente vai fazer Sempre vídeo com isso Agora Até enquanto não chover Nosso tema vai ser Queimando espinho Queimando alastrado no mato Pessoal Pra criação do bode Ah, pra ser mais ovelha Mais ovelha Não quiser não Vamos subindo ali Fazendo a esteira Ela rapando as folhas secas Tem muita folha, ó Não tem nutriente não Agora esse alastrado aqui Tem um pouco de nutriente Dá pra ir escapando Os animais Do que não tem O cara pensa que não tem Aproveitamento, ó Olha aí As cabras enchendo o bucho Aí de alastrado Até chover O rovinho vai ser esse agora, né É, é o jeito, né Não tem condição não Tem de fazer um jeito Pra escapar Escapar usando mais Se não Vai ser feia Mas antigamente Vocês trabalham muito com isso, né Sim, sim Antes nós começávamos no meio de morte Uns anos ruim, danada Assim, então agora tá bom No outro que eu fui Ficar assim Eu comecei a queimar A carne no meio de morte Queime o ano todo E escapou os bichos Agora estamos ricos Começando no meio de dezembro Assim tá bom Vamos queimar Um menos uns 15 dias Olha os bodes Os bodes gordos aí, ó Do cheiro, ó Os reprodutores estão Os quatro reprodutores Os cinco, ó Tem outro lá Os cinco reprodutores estão tudo aqui, ó Cabeça preta lá Fato azul Fato azul, é mesmo Simaco Morfotó Outro boé, ó Aí aqui é o mesmo caminho Das cabas que vem do mato Bebê em casa Elas vêm por aqui Então eu tô sempre Pro outro lado da manga Mas vem pro lado da manga A gente bota pro carro E assim vinha de cá Pra pegar o chique-chique A gente vai pegar um Queimando aqui Subindo nessa serra aí Até chover agora De tarde Ela se for pra casa Comer uma palminha Pra escapar O negócio é sério O retaforto ali no fogo, ó Valeu, pessoal Tchau e obrigado